Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo de Game Paper Mario do Origami King, jogo aí do Nintendo Switch. Cruzamos os desertos, visitamos mil coisas e aí eu fui obrigado a dar uma pesquisada. Eu admito, dei uma pesquisada, pelo menos pra saber pra onde eu tinha que ir. E eu não peguei um item importante aqui, Cristo. É por isso que eu não tava conseguindo passar, porque eu não falei de novo com o recepcionista, era só isso que tinha que fazer e agora nós vamos conseguir. Se você está gostando dessa série, então deixa o like, deixa o joinha, deixa o seu gostei para ajudar o canal. Vamos bater a meta dos 1.500 gosteis, eu sei que vocês conseguem, vocês são capazes de apertar o botãozinho lá e chegar até o 1.500 e até ultrapassar isso. Sei disso. E se você também ainda não for inscrito no canal, cara, se inscreva ali embaixo, clique naquele sininho para ativar as notificações. Vamos entrar aqui no hotel primeiro, né? Temos algumas coisas que a gente pode fazer aqui primeiro. Na primeira instância, a gente não explorou direito esse lugar, né? Então, vamos pular aqui. Vamos ver, vamos quebrar aqui as caixas. Eita, ratinho! Você fala ratinho, você fala show. Ratinho, show! Nossa, é muito rato! Quantos movimentos que eu tenho? Três. Aham. Aham. Até aí tudo bem, se eu tivesse como fazer isso, eu não sei como fazer isso. Porque se eu fizer isso aqui e isso aqui, eles vão ficar lá no fundo. E aqui eu não tenho como botar uma equidistância neles. Tá, mas era só isso. Agora puxa aqui. E puxa aqui. Ai, que burro que eu sou, velho. É mesmo. Silêncio. Agora é só com as botinhas aí. Esses ratos são muito fracos, velho. Se eu tivesse pego na hora, eu não precisava nem ter entrada na batalha, né? Porque eles foram bem mais rápidos que eu. Ratos, ratos duplos, raios triplos. Mata aí. Exatamente. Tá enchendo ali, né? Mas tem muito Toad vermelho, cara. Estão dominando ali. É os pokémon comuns, né? Os Toad vermelho. Acabei ficando shiny. Os amarelos parecem ser os raros. Ou não, né? 340 é qualquer coisa, né? Mas já ajuda a comprar o leite das crianças. Tá. Temos ali um poder de dobrar as coisas. Vamos pegar tudo. Tudo que tem direito, né? E o que não tem, a gente não pega. Porque a gente não vai ficar roubando os outros. Vamos abrir isso aqui. Estava trancado. E agora, ativar os meus braços. Gira. Gira, gira, gira na rodada do céu. Ó, parou ali o surf do cara. Tadinho. Abre aqui. Oi. Ah, cara. O que aconteceu com a minha onda? Ah, surfaram na fonte? Já estava enchendo o saco mesmo. Acho que eu vou voltar para o meu quarto e inventar o surf na banheira. Ok. O que tu diz? Vamos libertar esse Toad aqui. Astro Faro não é tão divertido quando você é a prancha. Bem? Vamos deixar tudo para trás. Eu estou livre. Livre é para ele perseguir uma vida em que ninguém vai tomar vantagem de mim de novo. Na verdade, estou aqui para uma conferência de investimentos. Alguma coisa sobre as pirâmides na área. Ah, você não quer ouvir sobre esse esquema? Esquema de pirâmide? Ele entrou na esquema de pirâmide. Aqui, leve isso. Uma gratidão minha. Ah. Ó, umas 10 de HP. Aí sim, mano. Cara, o cara entrou numa esquema de pirâmide, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Seja gerente de si mesmo. Você determina quanto que você vai ganhar. Oh, você vai mudar a sua vida. Meu Deus, cara. Não. O que mais tem para cá? Tem um touro aqui, né? Puxa. Amaralinho. Peraí, eu estive perdendo uma festa da piscina. Ah, me dobra de novo, Mário. Ficou triste, ó. Ó, já saiu. Ele tem uns luzes. Não vai querer batalhar, né? Aqui em cima. Oi? Ah, eu encontrei algo que você pode ficar interessado nessa bagunça. Está na... Está na porta da frente, na recepção, né? Hum. Ok. E deve ser o que eu vim buscar. Eu não vi o que quero, mas eu sei que algum item eu vou ganhar. Oi. Obrigado pela ajuda, Sniffed recepcionista. O quarto... Ah, estava meio empoeirado, mas gostoso. Eu poderia ficar rolando na cama mais um pouco. Não se preocupe, acontece todo o tempo. Ah, isso me lembra... O seu colega estava pedindo por uma coisinha particular. Que tínhamos em exibição. Eu não queria vender para ele, mas ele existiu. Então, eu posso ter cobrado um pouquinho mais do que valia. Eu devia me sentir mal sobre isso, mas por que você não leva outro de graça? Incenso de sol. Tá bom. Que cheira como os raios de sol. Nossa. Muito melhor, obrigado. Tá. Agora nós já sabemos onde é que ele foi, cara. Já sabemos onde é que ele foi. E por isso, como vocês já sabem onde fica... Porque eu mostrei no vídeo anterior onde fica o altar do sol. Corta o altar do sol. Corta pra mim. Voltamos, galera. Estamos chegando lá no altar do sol, então. E eu espero que esse seja o item que eu precisava, né? Isso não vai ser triste, velho. Tá. Só salta daqui. Salva sempre, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Vamos ver se agora eu tenho o item certo. Aí. Incenso. Que parece um cone de areia, né? Nossa. Tá queimando. De noite, que é bem frio no deserto. E a fumaça é tão gostosa, né? Tem uma fragrância tão gostosa. Tem cheiro de dia ensolarado. Parece que nós estamos deitando, olhando pro sol, sem se preocupar com o mundo. Eita. Eita. Que isso? Tempestade de areia. Meu Deus. Estamos no meio de uma tempestade de areia no tornado. Ah, não. É tempestade de areia. Estamos presos. Estou com medo, Mario. O que vai acontecer agora? Ai, meu Deus. Ei, olha pra esses espinhos. Pera aí. Não é tão ruim. Talvez é só um cactus maneiro. Oi, cactus. Não parece ser um cactus maneiro. Ai, meu Deus. Ai, quem eu tô enganando? Meu Deus. Isso não é bom. E tem uma coisa presa lá em cima. Madeira. Não tem que enfrentar com o meu carro, eu acho, velho. É muito grande. Será que se a gente bater nele... Ele tem que ter um momento vulnerável, né? É. Errou. Ai, ele tem muitos. Ai. Ele é muito rápido. Agora. Não, o nosso carro foi jogado. Podemos recuperá-lo? Podemos. É quando ele cai assim que a gente consegue, né? Bom, eu detonei uma parte. E tem vida ali. Para a gente recuperar o carro. É aqui, ó. Capito. Começou. Começou, começou, começou. Meu Deus. Ah, agora começou os tornadão. Tornadão, tornadão, tornadão. Tornadão da alegria. Socorro. Ai, 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 ai. Vem, então. Ai. Meu Deus. Ele tá maluco. Bonecão do posto tá maluco, tá doidão. Parado. Aê, não precisa descer do carrinho. Agora consigo. Eu acho. Tá se fechando mais ou é pressão minha? Eles estão ficando mais rápidos, velho. Meteoros Não, não é meteoro, é um tornado Ai Arigatou Sena, kurishimasu Janai Orewakuro na janai Girando, girando, girando Pro lado, girando, girando, girando Pro outro, já resetei o mod Mas não adiantou Volta a cabeça Vai se enterrar de novo, né, cara Ah, xingi aqui no Kiodin aqui, velho Ai, ai Roda, roda, roda Roda, 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 roda Roda, 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 roda Ele não vai desistir tão fácil Eita Não Feio Malvado Ah, eu vou ter que sair e bater, né Tá bom, entendi Então Ei, irmãos Vamos seguir com fé Tudo o que ensinou O homem de Nazaré Todo mundo Ei, irmãos Vamos seguir com fé Tudo o que ensinou O homem de Nazaré Pronto, acabou Sumiu Olha ali o professor Deve ser ele, né Parece, pelo menos Chapéu de Dino George, arqueólogo Caindo, criei uma pena Nossa Olha pra esse pedaço estranho de confete Estou salvo Estou salvo Obrigado Você foi comido por um cactus Como é que foi? Ah, bem Considerando tudo Podia ter sido pior Peraí Quem são vocês? Eu nunca vi ninguém como vocês E você Você é uma das antigas? Me diga Antigo Eu? Não, eu sou só Olivia Prazer em conhecê-lo Ah E o que está acontecendo no altar? Quem fez isso? Hum Sim Parece que os rituais antigos Foram observados corretamente Nossa Você pode ler essa coisa? Bem, é claro Eu sou um professor De estudos antigos Isso está escrito Na linguagem Dos povos antigos Estudar isso É o trabalho da minha vida Sim Nós finalmente encontramos Um tradutor Agora Você pode nos dizer O que tudo isso significa? Ai Eu estou tão ansiosa Por ter um professor Tão feliz Por ter um professor Nos ajudando agora Ah, mas antes que você comece Quem são os antigos afinal? Bem Os antigos Foram um povo Que existiu Nessa região geográfica Há muito tempo atrás A lenda diz Que um destes antigos Ainda sobrevive até hoje Eu estive buscando Por essa pessoa Por muito tempo Sabe Eu dediquei a minha carreira A aprender mais Sobre a civilização antiga Que tinha como base Esse deserto Um dia Eu espero conseguir Descarrilhar Desenterrar Uma figura lendária Desses tempos Os textos antigos Os textos antigos Ele é conhecido Simplesmente como Capatã-ti-o-di Capatã-ti-o-di? Estou dizendo o correto? É Capatã-ti-o-di? Ou Capatã-ti-o-di? A sua pesquisa parece Muito complicada Professor Mas Nós temos um problema Complicado também Aquela serpentina Do deserto Peraí Você pode vir com a gente Para ajudar a traduzir As criadas misteriosas Isso ajudaria muito Bem De acordo com a minha pesquisa Devem ter evidências Gigantescas Sobre o Capatã-ti-o-di Escondidas Nesse deserto E De fato Eu estava conduzindo Uma pesquisa Nesse altar Quando eu fui consumido Tem Uma chance Próxima de zero De que eu seja Consumido de novo Se eu continuar sozinho E não só Pela minha pesquisa Ah Mas com o Mario Do meu lado Minhas chances De sobrevivência Aumentariam Ah Já chega Eu aceito A sua oferta Talvez juntos Nós conseguiremos Resolver o mistério Do misterioso Capatã-ti-o-di Ótimo Ah Isso é excelente Trabalhar com o professor De verdade Sim, sim, sim Mas não fique tão ansiosa Assim A maior parte do nosso tempo É gasto Descobrindo relícias Antigas E sendo perseguidos Por adversários Ó o General Jones Ali ó Agora Eu notei Algumas escritas Antigas No segundo andar Do meu hotel Que podem os ajudar Elas podem estar Escondendo uma pista De onde essa sua Serpentina está Ah, você realmente Está ajudando muito Talvez você possa Re-explicar Toda essa coisa Complicada Que você disse No caminho Eu meio que Boiei Ah, vamos pegar Aqui um pouquinho Vamos lá O professor consegue vir Entra Sai Entra Sai Sacanagem O professor Chega Tá Vamos pra lá O que tem lá O que tem lá Você consegue abrir Mari, dê uma olhada Com lugares suspeitos Ok Tá bom Vamos lá Agora que eu tenho Alguém pra cavar Né, velho Olha ali, ó Mais um Vamos aproveitar Vamos explorar o professor Ele tá aqui, né Pior dos casos A gente ganha um dinheirinho Eu preciso bastante Pra comprar aqueles Amuletos caros Né, velho Ah, seis mil Cada amuleto É uma facada, mano Seria de dezoito mil Pra ter comprado os três direto Valeu mais um cano Meu Mas vamos direto pra cidade Ele quer ir pro segundo andar Lá Será que eu Ouso sonhar em conhecer Um verdadeiro antigo Não sei, cara E é contigo, né, velho É aqui que a gente vai? Acho que é, né A gente tem que vir pra cá Depois a gente vai pra cima E pra direita Uhum Olha, ó Já tem as luzes Da nova Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas Se somente eu tivesse vivido Nesse local Em tempos antigos Cara, para de pensar Só no passado, mano Vamos lá Tudo bem Isso tudo passado, mas Vivi um pouco aí também, cara Ah, vamos lá Estacionei aqui Ó Uma beleza Agora que a gente sabe Como ler Vamos ler o que tem Naquela parede A gente tinha visto O carinha ali parado Ah Cabe aqui por uma surpresa Talvez seja um tesouro Ahá Tesouro Você disse tesouro Me dá, me dá, me dá Me dá Ah, deveria ter tentado cavar E não tentando Mesmo sem conseguir ler o O aviso, né Ah, dribla um aqui Dribbla dois Vamos direto pro segundo andar do hotel Mas uma das coisas Eu já solucionei Eu precisava nem ler, né Foi aquele círculo de pássaros lá De fogo Foi só na observação mesmo Os caras na baladinha É a moça que não para, né Os caras estão há 35 dias ali Isso Professor Agora Ah, tem uma escrita antiga Nesse mural Vamos ver Quando todos os quatro Toads alinharem seus olhos Que são as torres, né Um templo cogumelo Aparecerá Sim, sim, sim O lendário templo dos cogumelos É dito que foi uma estrutura colossal Do deserto Construído pelos antigos Contudo Não temos mais rastros dele É um mistério Que mantém a mim E meus amigos arqueólogos Empregados Aquelas quatro coisas Rondando o templo São Globos oculares? Eles meio que me assustam Como se estivessem me seguindo Bem, certamente é uma pista de valor Um pouco mais obscura do que eu queria Mas é importante Eu vou colocar a tradução Nas minhas anotações Pressione L pra lê-las Tá bom, obrigado Próximo Acima do deserto Cogumelos se levantam Jogue a faísca da chama Em um de seus olhos Ok Hum, alguma coisa está saindo dos olhos deles Será que é o que vimos antes? Eu adicionei essa tradução também Tá bom Aqui, ó Encontre seis devotos e reúna-os O espírito do fogo eles chamarão Hum, é algum tipo de pássaro? Ai, acho que vai ficar frito, né? Tá, aqui E aqui é o que eu vi, né? Para encontrar o Velomental O ritual é como um jogo Os seis devotos trarão de volta A sua solicitação Ou seu pedido, né? Vamos fazer algum tipo de ritual Peraí, o que que é isso? Tem que ir pra lá? Tem mais coisa pra lá? Ah, meu Deus O resto deve estar do outro lado da porta Ah, peraí Temo que essa sala esteja ocupada Se vocês quiserem falar com o ocupante Ele é o cara de roupa verde Com bigode Não como você Ah, e ele disse que ele ia visitar Algum dos mercadores locais Boa sorte, senhor É o Luigi, de novo Um cara verde Poderia ser o mesmo cara verde Que nós conhecemos? Hum Eles me disseram que a sala Precisava ser formificada Tipo assim, detetizada, né? Ah, não importa Vamos procurar esse cara Verde de bigode E convencê-lo de deixar entrar Beleza É, tem mais coisa pra lá E nós vamos precisar Ler todo o resto, né, velho? Vamos procurar onde é que tá O Luigi tem que tá em algum lugar da cidade Nas compras, disse, né? Mas é estranho a entrada do hotel Sem a piscina e tudo mais Tipo, deveria ser mais reservado, né? Então o que eu quero Pode entrar aqui, sei lá Invadir, não sei Invadir a festa Tem muita gente que invade festa Beleza Vamos, professor Sando, professor Vamos começar pela lojinha simples Que eu acho que eu só vejo os Toads, né? Não, não tá aqui Ué O que eu preciso fazer? Bom, se ele não estiver na outra porta Eu tenho um plano Opa, tinha um Toad aqui Oi Obrigado, eu estava preso ali Testando minhas habilidades de marketing subliminar Eu sou dono da loja Ah, agora entrou E aí, o que ele tem ali? Tem umas coisas muito boas, né? Bom, peraí O que que tu tem aqui? Nossa, mas é caro isso aqui, hein? Pelo amor de Deus Mas tu quer me matar Cara, não tem Eu não vou gastar isso aqui não agora Agora não Agora não dá Sinceramente Aqui não tem mais nada, né? E do lado da loja de CDs também tá vazia Eu acho De LPs, na verdade Nem CD LP Não tem mais nada aqui também não Aqui Acho que tem um Toad ali Eu não tinha visto Aqui, ó Que tava Na webcam Oi Obrigado Ninguém compra mais discos hoje em dia Então eu pensei em ficar ali pra sempre Sou surpreso que essa loja ainda exista pra ser honesto O dono não está aqui metade do tempo Ok, eu achei que era esse o dono, né? Mas tudo bem Bom, resgatamos mais um Toad Isso já é bom Mas eu não encontrei o Luigi ainda Hum Eu vou entrar nesse aqui só pro descargo de consciência Mas tenho quase certeza que não é aqui não Porque aqui só tinha o baú, né? É Bom Deixa eu ver o que mais que tem aqui nessa cidade, velho Vamos subir aqui, professor É, professor Vamos ver se pra cá nós não temos uma saída Não fui até o fundo, né? Ah, olha só Ah Tem uma barraca aqui Um L de Luigi Oi Entrem, entrem Você pode vencer 10 mil lugar das moedas Pelo custo de 100 moedas Quer jogar? Sim Muito bom As regras são simples Você deve simplesmente adivinhar O meu humor Só vai ter três tentativas Tudo bem É tão fácil como ler a minha mente Ler a minha cara, né? Cara, não muda a tua cara Ahn... Tu tá strange sniff Tu tá estranho Tu tá estranho Tem certeza? Sim É? Não? Sim? Talvez? Errado Desculpa Vamos tentar de novo Mais duas tentativas Cara, é muito impossível isso aqui Tá Spitful Sad Isso tá triste Vamos ver Tá triste? Ele sempre vai mentir Ele vai falar que é o outro Porque eu tenho três tentativas Tem quatro tentativas É óbvio Não dá pra ganhar esse jogo Quem garante que ele não tá roubando Todas elas? Ah, ele vai fazer de novo A mesma cara, né? Sneakering Sim, tenho certeza Só vai Sim? Não? Talvez? Ah, eu vou quebrar tua barraca, cara Esqueci de mencionar uma coisa no começo O jogo só custa cem moedas pra começar Mas perder custa a sua liberdade O quê? Por favor Vá para o container A câmara de contenção de liberdade Com uma consolação Você vai obter o espaço Com outros competidores Por toda a eternidade Ah, e tem outra opção Você pode tentar de novo Dessa vez vai ser mil moedas Não Sério? Você vai tirar a sua liberdade? Eu disse não Tudo bem Obrigado por jogar Ah É, ó É uma lâmpada mesmo, cara Mario Luigi Mario? Sabia, cara É um game over Gabuloso mesmo, cara Caraca Vamos tentar de novo, então Eu achei que não ia dar Eu achei que ele tava zoando Vamos lá Tá, vamos de novo, galera Eu tenho que pagar mil moedas agora Ah Presenta ativas, ó Ele fica rindo ali É óbvio que ele tá me enganando Cede Vamos lá Tenho certeza Porque tu vai... Cara, é que assim Se eu falar a verdade Ele vai falar que é outra opção Porque não tem nada pra mostrar Se ele tá com outra cara ou não Tipo, é uma coisa de confiança Eu não tenho confiança nesse ladrão aí Óbvio que ele vai tentar fazer de tudo Pra me prender Ó, ele tá rindo aí, ó Tem mais duas chances Hehe, aqui vamos nós Espero que aconteça alguma coisa Que o Mario fique... É que o Mario tem que ficar pistola E dar uma marretada na cabeça dele também O Mario também é muito burro, né, cara? Pelo amor de Deus Tipo, o cara... O cara claramente é um vilão Ó, vou rir de novo, ó E agora a última tentativa, ó Ahaha Não é seu dia de sorte Mas é sua última chance Não pode voltar Tu pode fazer e tentar mais uma vez Ah, eu posso esperar Pra você gastar suas moedas Ha, 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 ha Ah Sneaker e Sniffy Sim Você vê, ó De novo, ó Busquei de Portal Combate, né Antes de Fatality Acertei? Como você fez isso? Ninguém vence esse jogo Chegou Parabéns Ei Olha ali Fugiu Trambiqueiro Perdoa umas 10 mil moedas Eu acho que isso era um esquema, Mario Bom, pelo menos nós conseguimos vencer Meu coração está Batendo muito rápido, né Vamos Passar a mão na Na lâmpada Pra tirar o Luigi Mama Luigi Aí Agora deve ter a chave Que a gente precisa Mario, você me salvou? Na verdade Mario, você me salvou Significa que você ganhou o jogo Como conseguiu? Ah, não responda Quero tentar vencer por mim mesmo Mas adivinha Eu tenho a chave Pro castelo da Peach É sério? Tu só erra a chave, cara Ó, a chave da suíte aí, ó Pode, pode Agora é seguir os murais Pode acreditar Aquele hotel Deixava ela na recepção A chave pro castelo da Peach Eles também tem Uma bela piscina E eu realmente poderia Curtir umas férias Ah, Luigi? Ai, pobrezinho Peraí, o quê? Dizem que era uma bela chave E a Peach É a moça mais bela Que eu conheço, então Ah, não se preocupem Eu não vou desistir Eu vou encontrar aquela chave E eu voltarei E vencerei esse joguinho também Bye, bye Esse seu irmão escorregadio Ele saiu da Lâmpada do gênio Você Você acha que ele pode Desconseir os desejos agora? Bem, nós conseguimos A chave pra suíte Podemos dar mais uma olhada No mural Então, só temos mais dois desejos Exatamente Ah, vamos lá Agora vamos E nós conseguimos, né? Cara, mas eu fiquei surpreso Quando eu tomei game over mesmo Eu não achei Achei que era zoeira Tá ligado? Ah, zoeira é isso aí, né? Não pode ser Zoeira, assim Vou ir pro lado, assim Olha Meu senhor O senhor está da zoeira Tem alguma coisa Pra ir pra lateral aqui Tem como subir, né? É, dá, ó Primeiro eu quero ver isso aqui Peraí Ahá Que tem um negócio aqui Pra pegar Meu trabuco Empanturrado De bala Meu facão Chapeco e bala Com licença Vou dançar Isso, fazemos Sim, isso Que isso? É festa na praia? Festa egípcia na praia? Isso Muito bem Piatiere Formário Cabem Nas orelha Mário Exatamente Vamos agora Abrir o bagulho E ver o resto Das coisas, né? Que eles construíram Bem no meio dos murais É uma sacanagem, né? Aqui Pronto Ah Nossa, estou feliz Que eles não botaram Papel de parede No resto do mural Professor Se quiser Sim, sim Vamos ver aqui Ah Parece falar De um antigo ritual Os movimentos corporais São bem distintos Também É muito específico Sobre quem deve Realizar O encantamento Especial do ritual Sim, sim O texto sugere Que deve ser realizado Por alguém Que Com uma voz Melódica E Mega Pipes? Não ataque O tradutor Mas isso parece Que poderia ser você Olivia O que? Eu? Não Uma voz melódica? Mas eu Digo Eu acho que As minhas dobras Realmente são mega E eu posso Cantar direitinho Ah, eu não sei Mas se isso nos ajudava A vencer Aquela serpentina E tirar da areia Ah, eu vou fazer Conta comigo Excelente Que as lições comecem Lições? Me ouça Fogo queimando Alguém 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 Algo 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 na verdade Não, comece de novo Você tem que sentir as palavras Ela vai tentar de novo Ela vai tentar de novo Se é isso Agora vire para a esquerda Não, para a sua esquerda Agora pule Gire Torça Ela está fazendo um monte de coisa Como foi? Ah Eu sabia que O meu O meu curso especializado Em dança antiga Se pagaria um dia Você foi esplêndida, Olivia Eu acredito que você esteja pronta Para te realizar o ritual inteiro Me dê tudo o que tem Tudo bem Eu vou fazer o meu melhor Tá bom Tá agora Mas eu quero ver quem tem mais aqui Tem mais alguma coisa aqui Cama Tem negócio aqui Achamos A torre do deserto Desert tour Vamos pegar aqui Acho que é só, né? Uhum Tá, vamos lá Vamos sair daqui Conjunto de chá Indiano, né? Bem caro, assim Mas bem antigo Vamos lá Que a gente tem as anotações Que a coisa se precisar Nós vamos ter que voltar para o deserto E agora sim Com o professor E com esse conhecimento Que nós pegamos Nós podemos fazer Você sabe quem tem o poder O poder Nossa, mas que coceira Que negócio horrível Não é do vídeo não, cara Que coisa horrorosa Sim, vocês não fazem isso Não no vídeo É verdade Vocês têm toda a razão Faz paciência Pega tudo Jesus Vamos, professor Siga nos bons Um, dois, três, quatro O Bowser é muito engraçado O quê? Isso mesmo Mas o Bowser Exatamente Eu vou ver Eu vou ver o que tem Nessas laterais Dessa cidade Provavelmente Seja o próximo caminho Para a próxima serpentina Tá Vamos pensar um pouco Consegue ler isso aí? Professor É aqui onde Aquela fita vermelha Parece terminar Eu sei que ela vai mais fundo Mas não podemos cavar Para chegar até lá E desconectá-la Muito bem Permito-me traduzir A inscrição antiga Quando a escuridão vem A areia do deserto Cria uma tumba Do templo dos cogumelos Quer dizer Tá lá embaixo Não Não diz nada Sobre como tirar da areia Ai meu Deus Deve ser uma referência Ao templo dos cogumelos Poderia ser o templo antigo Que está enterrado aqui Bem abaixo Dessa nossa areia Nossa Seria incrível Eu Eu estou imaginando Cair no sono Na areia Sem uma cama Ou cobertores Ou algo assim Talvez Quando nós despertarmos O templo Para pegar essa fita Podemos pedir como foi Ok Que pergunta estranha Né minha filha Vamos começar A cavar as coisas aqui Adoro coletar Isso Nossa Goldhammer Dá para tirar dinheiro Dos inimigos Olha o que diz aqui Quando eu bater neles O que é interessante É cara A vaca faz mumu O cachorro faz au au Assista a Breaking Bad A química do mal Eu acho que é para baixo Né Para baixo Ou é para a direita Eu acho que é para baixo Eu tenho quase certeza É que tem que ver Qual dos lugares Que eu tenho que ir né Tem muita coisa a fazer Coisa mesmo Tem que conseguir Alguma coisa aí Para essas torres E tem aquele altar Né Professor Como é o interior De um cactus Sei lá Tá Aqui O que diz mesmo Para abrir a porta secreta Ofereça Um adorno solar Eu previsto que você Fez tudo corretamente Com esse incenso Mas algo está faltando Ah Sim algo está faltando Mas a gente não tem O que é necessário ainda Né Nós vamos ter que encontrar Umas pedritas Na verdade Eu estou achando Bom nós vamos Para a primeira Nós vamos para a primeira torre Cara Que ali a gente deve descobrir Mais ou menos O que a gente tem que fazer Lá em cima Lá tem inscrição E tudo mais Né Vamos subir nessa aqui Que é a mais próxima O negócio diz que tem Quatro torres Eu não lembro de ter achado quatro Tudo bem Ou eu me confundi né Hum O que diz aqui professor Para encontrar meu olho Seria difícil A não ser que você olhe Em volta dos meus pés Tá bom Então nós vamos ter que olhar Em volta dos pés Dessa Dessa estátua aqui Dessa torre Que não é bem os pés Mas bem em volta do solo Hum Cava Cava mais Eu queria poder mudar o ângulo Né cara Around my feet Aqui Ahá Nossa Você tirou uma pedra estranha O que que é Hum É bem antiga Parece um tesouro antigo Uma pedra Bom Espero que você Pega ela né Ah Deve dar para encaixar Lá em cima Uma Joia de diamante Uma joia Formada de diamante Né Na verdade Ali ó Segundo olho Vai E bota Cove direitinho Que bonitinho Peraí A pedra está brilhando O que está acontecendo É outro show de luzes Ó Aí sim mano Primeira foi Ah E o brasilizante Exatamente Ó Primeiro raio Formando o primeiro ciclo De invocação Ah vocês estão bem galera Vamos agora né Nossa O que que foi esse tremor Como nós caímos O que aconteceu É o que aconteceu Foi que a gente conseguiu Completar a primeira parte Da nossa tarefa né Como diriam as escrituras Hum Olha para esse cara Ele não está olhando Para uma direção Diferente agora Talvez ele só queria Olhar para algo diferente Vamos fazer parte do puzzle né Bom pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado Então de mais um vídeo Do game Paper Mario Do Origami King Jogo aí Do Nintendo Switch Muito obrigado a todos Por terem assistido esse vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Osgo Ficando por aqui Até mais e Pui